O senador do Partido Republicano nos Estados Unidos, Rick Scott, apresentou um projeto de lei para aumentar a recompensa por informações que levem à prisão do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Os detalhes com Daniel Caniato. De acordo com o projeto do senador, a recompensa passaria dos atuais 15 milhões para 100 milhões de dólares, o equivalente a 551 milhões de reais pela cotação atual. A proposta de Rick Scott é que o valor seja pago a partir da utilização dos bens já apreendidos de Nicolás Maduro. No mês de setembro, o governo norte-americano apreendeu na República Dominicana um avião utilizado pelo presidente venezuelano. O senador elogiou a medida instituída na gestão de Donald Trump de criar uma recompensa que leve à captura de Maduro, mas reforçou ser necessário aumentar o valor. Segundo ele, é hora de aumentar a aposta para prender o ditador. O senador Scott disse que, de acordo com levantamentos feitos pela Procuradoria dos Estados Unidos, as apreensões de bens de Maduro já totalizam 450 milhões de dólares. Segundo ele, a proposta já teria o apoio de outros congressistas norte-americanos. A relação entre os Estados Unidos e a Venezuela vem se deteriorando desde as eleições venezuelanas em 28 de julho. Os Estados Unidos foram um dos primeiros países a contestarem o resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral, que confirmou a reeleição de Maduro. O governo norte-americano, que já aplicava sanções contra a Venezuela, intensificou essas medidas depois de o regime não divulgar as atas da votação, que atestariam o resultado do pleito e confirmariam a vitória de Maduro.